Olá, estrategista, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana, eu sou parte da equipe de ginecologia do Estratégia Média, estou aqui com o doutor Alexandre para um bate-papo sobre ginecologia, hoje com o tema de ovários policísticos, né doutor? Síndrome dos ovários policísticos. Exatamente. Olá, Ana, tudo bem? Tudo bem, meu senhor? Tudo bem, estamos por aqui. Então, a síndrome dos ovários policísticos está no nosso top 10 temas da ginecologia, né? Não é o primeiro, o segundo, mas está ali dentro dos 10 que mais aparecem nas provas. Acho que isso tem muito a ver com o fato de que é a endocrinopatia mais frequente da mulher no período reprodutivo da vida. Exatamente. Então, um dos temas mais frequentes das provas, bastante cobrado e um tema relativamente difícil, né? Então, a importância está em que seja a endocrinopatia mais frequente do menacme, esse é um conceito muito importante, inclusive ajuda a responder várias questões, né? E por isso acaba sendo bastante frequente nas provas. Acho que para a gente começar a entender um pouco mais da síndrome dos ovários policísticos, a gente pode falar um pouco da fisiopatologia, né? Dessa afecção. Exatamente. E eu sempre costumo falar primeiro da teoria das duas células, porque lembrando como é a teoria das duas células, a gente consegue lembrar, consegue entender melhor, né? A fisiopatologia da SOP. E para a gente lembrar da teoria das duas células, a gente vai lembrar que essas duas células são as células lá no folículo, a célula mais externa, a célula da teca, a célula mais interna, a célula da granulose. A célula da teca, ela vai converter colesterol em andrógenos pelo estímulo do LH. E a célula da granulose vai converter andrógenos em estrógenos pelo estímulo do FSH. Isso é o que acontece normalmente, né? E essa conversão dos andrógenos em estrógenos, principalmente pela enzima aromatase, né? Exatamente. Que está nas células da granulose. É essa enzima que vai fazer a conversão, mas é através do estímulo do FSH que acontece essa conversão. E agora, a principal alteração fisiopatológica da SOP é que tem um aumento de LH e uma diminuição na secreção de FSH. E aí, lembrando da teoria das duas células, a gente vai entender que se tem muito LH, vai ter muita conversão de colesterol em andrógenos. E a falta do FSH. E a falta do FSH. Vamos conseguir converter esses andrógenos em estrógenos. E vai acabar sobrando muito andrógeno nos ovários e, com isso, a gente vai ter o hiperandrogenismo, que é tão característico aí da síndrome dos ovários policísticos. E o que é o start dessa síndrome? A gente tem uma alteração no hipotálamo dessas pacientes que tem uma alteração na pulsatilidade do GNRH e favorece a secreção do LH em comparação com a do FSH. É, exatamente. É como se o hipotálamo das pacientes com SOP tivesse um defeito, né? Então, ele não consegue sentir que as coisas estão erradas, que têm muito andrógeno, e ele acaba tendo esses pulsos de GNRH aumentados em frequência amplitude e, com isso, tem esse padrão de secreção da hipófise de muito LH e pouco FSH. Isso já foi até questão de prova, né? Tem uma questão que me veio na cabeça que colocava na alternativa A FSH baixo em relação ao LH e a afirmativa B era LH alto em relação ao FSH. E todo mundo ficou, ué, mas não é a mesma coisa? Mas, assim, em sua essência, o que é? Mas a cerne da questão é que é a elevação do LH, que é o principal mecanismo, né, fisiopatológico. Exatamente. Mas uma coisa interessante de ser mencionado é que, laboratorialmente, a gente não dosa LH e FSH como critério diagnóstico da SOP. Sim. Isso faz parte da fisiopatologia, mas não está incluindo como critério diagnóstico ali no consenso de Rotterdam. Essa é uma das pegadinhas de prova, né? É porque, na maioria das vezes, ou eles estão normais ou discretamente elevados, né? Exatamente. Geralmente, o LH está no limite superior da normalidade, o FSH está no limite inferior da normalidade, mas em dosagens isoladas acabam vindo resultados normais. Não serviria para diagnóstico. Não tem isso. Serve para a gente afastar diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, uma insuficiência ovariana prematura ou um hipogonadismo hipogonadotrófico. Até que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas uma coisa que a gente tem que lembrar é que o SOP é um diagnóstico de exclusão, em essência, né? Então, a gente tem que avaliar outros diagnósticos diferenciais antes de dar um diagnóstico de SOP. Exatamente. E outra parte muito importante da fisiopatologia é que é a resistência insulínica, né? Exato. A síndrome metabólica que vem junto com esses pacientes da SOP, o pacote. É, cerca de 70% das mulheres com SOP têm essa resistência insulínica aumentada porque elas têm um defeito no receptor de insulina. Na verdade, um defeito no pós-receptor de insulina. E com esse defeito, acaba tendo uma resistência insulínica aumentada. E para vencer essa resistência, o pâncreas tem que secretar mais insulina. E com isso, a paciente costuma ter a hiperinsulinemia, que traz tantas consequências fisiopatológicas. E aí a gente desencadeia várias outras cascatas, né? Aumenta o risco de esteatose hepática, vai atuar no fígado, vai reduzir a SHBG, né? Aumentando o testosterona livre, o androgênio livre, que vai contribuir para o fenótipo de hiperandrogenismo. O IGF-1, mais para frente, também atua no próprio ovário, vai ter uma ação cinérgica com a do LH, né? Isso já apareceu também em prova, que essa parte de resistência insulínica tem um sinergismo com o LH. Exatamente. O IGF-1 também, junto com a insulina, tem uma ação proliferativa sobre o endométrio. Vai aumentar risco de hiperplasia, de câncer de endométrio. Essa redução de produção de fatores de crescimento pelo fígado também vai deixar com que os fatores de crescimento circulem livres pelo corpo da mulher e com isso vai aumentar risco de alguns tipos de câncer. As consequências fisiopatológicas da hiperinsulinemia são muitas, né? Aumento de risco de câncer, aumento de risco de esteatose, aumento de risco de doença cardiovascular, e assim por diante. Então, tudo isso tem que ser observado como possíveis consequências precoces e tardias para a mulher com SOP e a gente tem que tratar adequadamente essa paciente justamente para impedir essas consequências. Agora, a gente podia pensar um pouco nos critérios diagnósticos da nossa paciente com SOP. Tem o famoso critério de Rotterdam, né? Exatamente. E para lembrar dos critérios de Rotterdam, eu também achava interessante falar uma coisa da fisiopatologia. Como tem uma redução diminuída de FSH, a gente lembra que o FSH é o hormônio folículo estimulante, a gente vai ter um estímulo inadequado desses folículos e com isso não vai ter ovulação. E essa é uma das características que são critérios diagnósticos para SOP, né? Ciclos anovulatórios. A anovulação crônica. Por quê? Porque falta FSH, porque não tem um estímulo adequado para amadurecer esses folículos. E mais ainda, essa falta de estímulo adequado para amadurecimento dos folículos faz com que eles fiquem parados ali, né? Estacionados em estágios intermediários de amadurecimento no ovário. Depois eles viram aqueles cistinhos. Periféricos. E aí fica aquele aspecto micropoliscístico do ovário, que seria outro critério diagnóstico para síndrome dos ovários policísticos. E aí também na fisiopatologia, o LH, com aumento de hiperandrogênios, o hiperandrogenismo clínico e laboratorial, que é o nosso terceiro critério, né? Exatamente. Com isso, a gente tem os três critérios diagnósticos para SOP. Então, resumindo, hiperandrogenismo clínico-laboratorial, ciclos anovulatórios, que aí podemos variar desde irregularidade menstrual, né? Ciclos infrequentes até uma menorreia, de fato. A gente até comentou sobre isso no outro podcast, né? Que possibilidade de síndrome dos ovários policísticos. E o ultrassom compatível. Exatamente. E quando a gente fala ultrassom compatível, aí a gente entra naquela definição, né? Que são... Hipercontroversa, né? Cada consenso fala de uma coisa, fala de 20 folículos, fala de 12 folículos. Um outro critério seria o aumento do volume ovariano. Então, o volume ovariano total, somando os dois ovários de mais de 10 centímetros cúbicos, seria considerado também como um critério positivo. E recentemente... Recentemente... Foi incorporado aí o hormônio antimileriano. A lógica... Esse é interessante, né? Que não... Bastante interessante, primeiro porque não tem um nível de referência, né? Sim. Então, no consenso não aparece ali, a partir de quanto a gente consideraria uma dosagem elevada do AMH, como sendo ali definitivo de critério diagnóstico para SOP. E por isso acaba sendo bastante interessante. A lógica toda do hormônio antimileriano é imaginar que esse hormônio é secretado pelas células dos folículos e esses folículos estariam aumentados na síndrome dos ovários policísticos. Estacionados ali nessa fase. E estacionados, né? Eles são recrutados, mas não passam daquela fase intermediária. Mas com isso, com esse aumento de folículos recrutados que não amadurecem adequadamente, teria uma secreção aumentada de hormônio antimileriano e teria aumentado essa dosagem. Esse seria um dos critérios diagnósticos. Acho que nessa parte até dos critérios diagnósticos é interessante a gente lembrar das pacientes adolescentes, né, professor? Olha, isso é complicado. É um subgrupo aí que é polêmico no diagnóstico. É complicado, bastante polêmico, né? O que a gente espera de um adolescente? A gente espera acne, a gente vai ter às vezes um grau de hirsutismo, vai ter os ciclos que estão bagunçados nesse início da vida reprodutiva. E como é que a gente vai definir esse diagnóstico com tudo isso podendo ser normal nessa fase da vida? E com isso a gente acaba não tendo aí um consenso, né, entre as diretrizes para fazer o diagnóstico na adolescente. O que a gente costuma levar em consideração é que tenha um hiperandrogenismo e uma ovulação crônica persistentes por mais de dois anos, pelo menos. Não dá para levar em consideração como critério diagnóstico presença de ovário policístico no ultrassom, porque é frequente na adolescente. Esperado, né? E também não dá para levar em consideração elevação do hormônio antimileriano na adolescente, porque também seria considerado normal dos agentes elevados nessa fase da vida da mulher. Então, acaba sendo bastante complicado o diagnóstico nas adolescentes. A gente pode considerar até essas pacientes como pacientes em risco de SOP e rever esse diagnóstico mais para frente, né, na vida reprodutiva. Resumindo, a gente vai continuar acompanhando e se ela persistir com aquele quadro de hiperandrogenismo e anovulação crônica... A gente fecha esse diagnóstico. Aí a gente vai entender. Tendo afastado outras possibilidades, né, de hiperandrogenismo e anovulação. Acho que a gente podia até agora resumir, né, então, os critérios diagnósticos. A gente comentou, mas como que ficou no final? Então, ficou a irregularidade menstrual com ciclos anovulatórios, hiperandrogenismo clínico ou laboratorial, e ou laboratorial, e o nosso ultrassom compatível ou o AMH compatível. Lembrando que o ultrassom e o AMH não são válidos nessa faixa de idade das adolescentes, né, e que o ultrassom é I ou... Na verdade, é ou o ultrassom ou o AMH, né, não preconiza usar os dois juntos. O Consenso, ele é bem específico em relação a isso. Ele fala que não é para solicitar os dois mesmo, porque aí teria um sobre-diagnóstico. Então, você escolheria entre solicitar um ou outro. O Consenso é bem específico em relação a isso. E aí, tendo esses três critérios diagnósticos que você falou, a gente precisa de dois desses três... Para poder definir. E afastar outras causas de hiperandrogenismo ou anovulação crônica para fechar o diagnóstico. Então, é isso que é o algoritmo diagnóstico da SOP atualmente. A gente vai procurar dois desses três critérios diagnósticos e, depois de afastados os diagnósticos diferenciais, a gente vai chegar, vai fechar definitivamente o diagnóstico da SOP. Mas aí volta naquela questão que eu sempre acabo vendo, né, nas provas, a pegadinha, né. Aparece lá na questão uma paciente com hiperandrogenismo e anovulação e não fala mais nada. E aí pergunta qual é o diagnóstico mais provável. Você não está fechando, né, o diagnóstico. Você não afastou... Outras causas. Outras causas. Mas em termos de probabilidade... A gente lembrando que a SOP é a endocrinopatia mais frequente do MENAC. Aí a causa mais provável seria sendo os ovários policísticos. Acaba sendo uma pegadinha, mas que, de repente, algum aluno acaba ficando ali na dúvida na hora da prova. Puxa, mas não tem nenhum exame aqui subsidiário para eu afastar os diagnósticos diferenciais. Como é que eu posso dizer que é SOP? E aí, realmente, a gente tem que levar em consideração a prevalência da doença para conseguir responder a questão. As outras causas são bem menos frequentes, né, do MENAC. Bem menos frequente. Apesar de precisarmos excluí-las. E aí, nessas outras causas, o que vem na cabeça mais de exclusão? A gente tem que pensar nas tireoideopatias, né, causas de... Bastante frequentes. Hiperprolactinemia, às vezes, que pode levar a uma irregularidade menstrual, uma amenorréia até. A gente tem também a hiperplasia adrenal de estardir. Sim. Que seria diagnosticada pela 17-hidroxiprogesterona, sendo que a mais frequente seria a deficiência de 21-hidroxilase. A gente tem também os mais raros, mas todo mundo lembra, tumores de adrenal, tumores de ovário. Lembrando que a adrenal tem um metabólico androgênico específico da adrenal, né, que é o SDHEA. Sulfato de deídeo e endosterior, difícil de falar, né? É, eu não arrisquei de falar isso aí, não. Difícil de falar, eu também enrolo a língua. E esse é exclusivo da produção adrenal, o ovário não vai contribuir. Então, se esse tiver aumentado, a gente pode dizer que é uma patologia adrenal que está acontecendo, né? Exatamente. O problema está na adrenal, não está nos ovários, então não é só. Agora, um outro tipo de questão que é bastante difícil, na verdade, de a gente acertar, mas que costuma aparecer nas provas, seria para diferenciar um tumor ovariano, secretor de androgênio, da SOP. Porque a gente vai fazer essa diferenciação dosando testosterona. E a testosterona também deveria estar aumentada ou um pouco aumentada na SOP, né? Que é isso que a gente vê. A testosterona no limite superior da normalidade ou um pouco aumentada na SOP. E no tumor secretor de andrógeno do ovário, essa testosterona vai estar estourada. Muito aumentada. Estourada. Muito mais do que você veria em uma paciente só com SOP. É importante até a gente pensar que na SOP, o hiperandrogenismo clínico, a gente não espera que seja virilização franca da paciente. Então, a gente pode ter um aumento de pilificação, mas a gente não vai pensar que vai ter uma clitoromegalia, por exemplo, uma queda de cabelo muito significativa. Engrossamento de voz, aumento da massa muscular. Isso daí já seria uma virilização bem pronunciada, né? Que já nos leva mais a pensar ou em tumores ovarianos ou adrenal também, né? Exatamente. Na SOP a gente não tem essa virilização. O que a gente teria seria mais para irsutismo ou acne. Então, é uma forma de diferenciar. Com isso, acho que a gente falou os principais diagnósticos diferenciais, né? Agora a gente pode pensar em como vamos conduzir essa paciente, né? Tendo feito o diagnóstico, então, tendo dois ou três critérios e tendo afastado outras causas de hiperandrogenismo ou anuvulação, a gente fechou, né? É SOP, é síndrome dos ovários policísticos, vamos tratar como que a gente trata. E aí, a primeira coisa é uma das mais difíceis, né? Que a gente tem de recomendação na medicina, que é mudança de estilo de vida. Simplesmente mude a sua vida, né? Pratique exercícios físicos. Perca peso. Tenha uma dieta equilibrada, perca peso. Mas é a primeira orientação que deve ser dada e é a orientação mais importante, na verdade, né? A gente vê até que uma perda de 5% do peso corporal pode fazer essas mulheres voltarem a ovular sem a gente ter precisado fazer nenhuma outra intervenção farmacológica, né? Exatamente. Ou seja, parece simples, mas não é. Não é tão fácil. Mas, por outro lado, é extremamente importante e deve ser a primeira conduta a ser recomendada para a paciente. Inclusive, isso também é cobrado em várias questões de prova. É uma pegadinha, né? Sim, aparece bastante. É uma pegadinha. Todo mundo vai rapidamente no contraceptivo. É, porque a primeira escolha medicamentosa, você falou, é o anticoncepcional combinado. Sempre na letra A, o que vai ter? Anticoncepcional combinado. Anticoncepcional combinado. Mas, de repente, nas outras alternativas mais para baixo, vai ter lá perda de peso. E aí, numa dessa, você perdeu a questão. Essa teria sido a sua primeira opção, né? Essa seria a primeira alternativa, a primeira escolha sempre, né? A primeira orientação que tem que ser dada é a perda de peso. Aí, a primeira recomendação medicamentosa seria a pílula, o anticoncepcional combinado. E por que o anticoncepcional combinado é a melhor opção medicamentosa? Que a gente vai ter o componente estrogênico e o componente da progesterona. Cada um deles vai ter um efeito benéfico por si só. Então, do componente estrogênico, a gente espera que tenha uma supressão dos androgênios ovarianos e também que ele aumente a produção de SHBG pelo fígado. Então, isso também vai ajudar a reduzir a fração de androgênios livres. Então, também vai controlar esse hiperandrogenismo clínico da nossa paciente, né? Exatamente. E outra coisa é que ele também vai atuar na redução da produção de DHT, de hidrotestosterona. Então, reduz um pouco o ressutismo clínico também. Ele inibe a 5-alfa-redutase, inibe essa conversão de testosterona em dihidrotestosterona, que é muito mais potente, que é o hormônio que faz o pelo crescer mesmo, né? Então, o estrógeno tem um papel muito importante no tratamento da SOP justamente por isso. Porque é ele que vai combater bem, direito, né? Os sintomas de hiperandrogenismo. Mas o progestágeno também tem aí... Tem uma função importantíssima. Funções importantes. O progestágeno, lembrando da nossa aula, né? Do nosso podcast de contraceptivo, é quem vai atuar inibindo o pico de LH. Ou seja, não vai deixar a mulher engravidar. Aí tem sempre aquela dúvida, né? Mas, puxa... Vocês falaram que a paciente com SOP já não ovula. Como é que ela vai engravidar? Mas é aquela coisa, né? Ela não ovula normalmente. Mas de vez em quando. Pode escapar ali um óvulozinho e ela engravidar sem querer e ela não deseja. Então, a gente tem que realmente pensar nessa anticoncepção pra garantir que ela não tenha uma gravidez indesejada. Isso é um clássico da rotina no dia a dia, né? A paciente, ah, não, mas eu não engravido não, doutora. Tô aí, tem tempo. Falando, olha, não é bem assim. Olha, não descuida, porque é essas daí que acabam voltando grávidas, né? Não é bem assim. Exatamente. E outra coisa muito importante da progesterona é que a gente pensa que a paciente da SOP, ela nunca... Nunca não, né? Mas acabamos de falar. A paciente não vai ter a ovulação frequente. Então, ela vai ficar meio que presa nessa primeira fase proliferativa do ciclo. Então, o endométrio dela tá lá sendo sujeito à ação de estrogênio. A ação de estrogênio e a ação de estrogênio. Com o tempo, esse estrogênio pode ter um erro na divisão celular do endométrio e nos levar a uma hiperplasia, até um câncer de endométrio e mais pra frente, né? Então, a progesterona entra aí na proteção desse endométrio também, produzindo, agindo contra esse efeito proliferativo do endométrio, do estrogênio. É extremamente importante, proteger o endométrio. E, por último, né? Como a progesterona inibe a secreção de LH, seria tudo que a gente quer na SOP, né? Já que tem muito LH, eu quero inibir essa secreção aumentada de LH. Com isso, eu inibiria essa conversão aumentada de colesterol em andrógeno no ovário, na célula da teca, né? Então, é por isso tudo que o anticoncepcional combinado é... Nossa, a primeira linha de tratamento. É o primeiro medicamento pra gente tratar a SOP. E aí, quando a gente pensa no anticoncepcional combinado, vem aquela escolha do progestágeno, né? O progestágeno com efeito mais antiandrogênico, menos antiandrogênico. Antigamente, era a ciproterona, né? Que era a nossa primeira escolha de ciproterona. É. E aí, a gente parou, né? Já não é mais tão em volta, né? Afinal de contas, acabou se sabendo que a ciproterona tem uma hepatotoxicidade, um risco de tromboembolismo maior. Então, agora, atualmente, a gente acabou usando... A drospirenona. A drospirenona. É o novo queridinho. É o novo queridinho. Porque tem esse efeito antiandrogênico, né? Tudo que a gente quer na SOP, né? Também tem. Um efeito antiandrogênico. Também reduz a retenção hídrica, tem menos risco tromboembólico. Também é favorável, né? Pro perfil de paciente. É tudo que a gente precisa pra paciente com SOP. Então, o ideal, agora, seria um anticoncepcional combinado, tendo como progestágeno a drospirenona. Agora, o problema é quando a paciente não pode usar estrógeno, né? Às vezes, ela tem alguma contraindicação absoluta pra estrógeno. E aí, não tem jeito. A gente tem que usar um método exclusivo de progesterona mesmo, pensando nessa proteção endometrial. E os outros efeitos androgênicos que causam desconforto, a gente tem outras formas de abordar, né? Então, o irsutismo, a gente pode pensar, às vezes, em usar algum antiandrogênico. Exato. A espironolactona, a nossa primeira opção. Também uma outra situação é quando a gente tá dando o anticoncepcional combinado há mais de seis meses e não funcionou, a paciente volta, olha, doutor, eu continuo com muito pelo, não melhorou. Eu quero alguma outra medicação pra melhorar esse pelo, tá? Incomodando. E aí, realmente, seria a indicação precisa de um antiandrogênio. Como você falou, a primeira opção, espironolactona. É o que a gente mais usa, né? No dia a dia também. Sempre lembrar que essa paciente que tá usando o antiandrogênio, ela tem que tá usando, obrigatoriamente, um anticoncepcional associado. Porque seria teratogênico se ela usasse só o antiandrogênio isolado. Os fetos masculinos, né? E ela engravidasse aí, sem querer, né? Então, sempre associado ao antiandrogênio, tem que ter um anticoncepcional. Aí, outra vertente do tratamento é a gente abordar essa parte da síndrome metabólica que essas pacientes vão ter junto, né? Acho que a gente pode começar lembrando um pouquinho de o que define a síndrome metabólica, né? Então, a gente tem que ter pelo menos três critérios, sendo eles, obesidade central, uma medida de cintura acima de 88, um HDL que esteja abaixo de 50, um triglicérides acima de 150, uma pressão, uma hipertensão, então, acima de 130 por 85, uma glicemia de jejum entre 110 e 126, ou já ter um diagnóstico de diabetes tipo 2, né? E o teste oral de tolerância à glicose em duas horas, que vai estar entre 140 a 199. Então, isso, quando a gente diagnostica SOP numa paciente, é sempre interessante que a gente solicite uma glicemia de jejum, um teste oral de tolerância à glicose, para avaliar esse perfil metabólico também, né? E, sendo feito um diagnóstico de uma síndrome metabólica, numa paciente com SOP, a gente teria uma indicação formal de fazer o tratamento com metformina associada, né? A metformina é a escolha de medicamento para a gente tratar essa síndrome metabólica, para a gente tratar a resistência insulínica na paciente com SOP. A gente não vai dar para todas, né? A gente tem algumas indicações precisas para indicar metformina associada. Então, uma você falou. A síndrome metabólica. A síndrome metabólica. Outra, se ela já tem diagnóstico de diabetes... Ou resistência à insulina. Ou resistência à insulina. E essa resistência à insulina, às vezes, vem na forma da questão de escrever uma acantose, né? A acantose inígnica, o sinal clínico da hiperinsulinemia. Aquelas manchas escuras na dobra da pele... Com aquele aspecto mais aveludado, né? Então, o sinal clínico básico aí, patoginomônico de hiperinsulinemia. Às vezes, a gente nem precisa dosar insulina, né? Às vezes, a gente já vê isso na questão também, na paciente em si, já imagina... Tá escrito lá, a acantose tem que entender que a paciente já tem hiperinsulinemia. E que já seria aí uma indicação... Benéfica. ...dela receber a metformina. E outra indicação é se ela não estiver conseguindo perder o peso. Sim, só com a dieta, com a prática de exercício. A metformina ajudaria, porque ela diminui o apetite. E para os pacientes obesos e que têm antecedente familiar de diabetes, é bastante frequente isso, né? Também estaria indicada a metformina para estar ajudando aí nessa parte metabólica. Bom, eu acho que tendo falado isso, falta para a gente abordar agora o tratamento da mulher com SOP que quer engravidar. Que tem essa vontade, né? A gente tem que lembrar que como os ciclos são ano-ovulatórios, a gente tem um intervalo que... Geralmente a gente precisa investigar a infertilidade na paciente antes de 35 anos, quando ficou até um ano, não conseguiu engravidar. Depois dos 35 anos, quando teve seis meses de tentativa sem gestação. Mas nas pacientes com SOP que não ovulam é diferente. A gente tem que ter em mente que elas não estão ovulando. Então a gente tem que agir nisso para tentar otimizar, maximizar a chance dela de engravidar, né? E a nossa primeira linha, a gente já falou, a perda de peso. Perda de peso de novo, né? Principal. É a primeira orientação para toda mulher com SOP, aquela que não quer engravidar e aquela que quer engravidar. Sempre perda de peso. Agora, como que a gente vai induzir ovulação, fazer essas mulheres voltarem a ovular? A primeira escolha dos guidelines, hoje em dia, é o letrozol, né? Que é o inibidor da aromatase. Como que ele acha? Então qual que seria a proposta? Ele vai inibir a conversão dos androgênios em estrogênios. Então a gente vai favorecer a secreção de FSH. E vamos ter menos estrogênio. A hipófise vai reparar, né? Que a gente está tendo menos estrogênio e vai secretar mais FSH para tentar vencer essa barreira, né? Finalmente a hipófise, na verdade, hipotálamo, vai perceber que está faltando estrógeno, né? Que precisa secretar mais FSH, induzir a hipófise a secretar mais FSH. E o fundamento todo, né? Da indução da ovulação, isso eu acho muito interessante. O fundamento todo é aumentar FSH, né? O sonho de todo médico de reprodução humana é aumentar o FSH. O FSH é o hormônio folículo estimulante. Então você nada mais quer do que estimular o folículo para ele ovular. Fazer com que isso aconteça. Mas aí por que eu não dou logo o FSH? Quando a gente dá direto o FSH, a gente tem um risco muito maior de gestação múltipla, né? E eu não quero. Dois, três. E aí eu não quero, né? Aí já fica meio... Porque gemelar é muito bonito, né? Quando é dos outros. É, com certeza. Agora, quando é nosso ou quando é o céu médico, aí não dá. Realmente é uma gestação de alto risco. A gente não quer estimular uma gestação gemelar. Por isso que a gente não injeta logo o FSH de cara. Por isso que essa não é a primeira opção. A primeira opção seria o letrozol. Que tem um risco mais baixo, né? Tem um risco mais baixo. Para acontecer gestação gemelar. E a de segunda opção teria o clomifeno. Que aí já é um mecanismo de atuação diferente, né, professor? Ele engana, né, o hipotálamo. O clomifeno, ele é um agonista parcial do estrogênio. Ele vai lá e tampa o receptor de estrogênio. Com isso, ele não deixa o estrogênio se encaixar mais no receptor. Porque o receptor está tampado. E aí o hipotálamo vai achar que está faltando estrogênio. E vai induzir a hipófise a secretar mais FSH. E como eu falei, o fundamento todo é aumentar o FSH. Para estimular o folículo para a paciente voltar a ovular. O clomifeno vem em segunda opção, depois o letrozol. Porque ele é um pouquinho menos eficaz que o letrozol. A primeira opção é o letrozol. Se na questão tiver letrozol e clomifeno, escolha o letrozol. Se tiver só o clomifeno, escolha o clomifeno. É a opção disponível, né? Agora, outras opções, além de letrozol, clomifeno e FSH. A gente tem aquela opção cirúrgica. O drilling ovariano, né? Que falam que funciona muito bem. Isso daí também tem menos risco de acontecer gestação múltipla usando o drilling. E a ideia é que favoreça o retomado dos ciclos ovulatórios da paciente. É, o fundamento é também muito interessante. A ideia é furar o ovário, fazer pequenos furos no ovário. Para vazar aquele androgênio que está dentro dos ovários. E com isso o ovário fica menos androgênico e mais sensível ao estímulo do FSH. Com isso ele voltaria a ovular. A vantagem é que isso seria um tratamento de longa duração. Mas a desvantagem é que é um tratamento cirúrgico. Então é um tratamento invasivo. Dependeria de fazer uma videolaparoscopia. Tratamento cirúrgico. Por isso que não está aí entre as primeiras opções. Bom, por último, se nada der certo... Fertilização in vitro. Não tem jeito, né? Com riscos associados. Sim, aí... Uma gestação que também vai ter um risco maior, né? Risco pós-fertilização in vitro, mas... Às vezes não tem jeito. É. Aí, em último dos casos, vai para a fertilização in vitro. Bom, acho que era isso que a gente tinha para falar de SOP, né? A gente abordou aí os principais tópicos. Tratamento, diagnóstico, diferenciais. Eu acho que foi bastante bom. Produtivo. Obrigada, professor, pela presença. Obrigado, Ana. Até uma próxima. Até a próxima. Até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau.